E aí gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo sobre esmaltes artesanais, esmaltes aqueles feitos de forma mais artesanal, que são às vezes um pouco mais caros. Me perguntaram se eu tinha esmalte artesanal em casa, se eu gostava, se eu recomendava esses esmaltes. E eu só tenho aqui dois esmaltes. Então bora lá pra ver esse vídeo, pra ver o que eu acho disso. Deixe o seu joinha aí no vídeo que é muito importante pra mim e se inscreve se ainda não for inscrita. Eu tenho esses dois aqui, que é da Patti Lopes, é Indie by Patti Lopes o nome, se eu não me engano. Eu vejo o perfil dela no Instagram. Só que tem marcas que são assim, nossa, mega bem vistas. São marcas assim que a gente olha, vê o esmalte e fica... Tem esse esmalte aqui também, chama Esmaltes da Kelly, EDK Indie Polish. Vi no Instagram de uma colega minha, a Jaque Badulac, arroba Jaque Badulac no Instagram dela. Ela postou essa foto aqui dessa unha e, gente, fiquei chocada com a beleza desse esmalte. Tipo, meu Jesus, né? E outras marcas bem famosas. Tem uma marca que é bem famosa, eu tô tentando lembrar. A marca super famosa de esmaltes artesanais que eu ia comentar, que eu tava esquecendo o nome, chama Penelope Luz. Acho que é isso mesmo, Penelope Luz. Ela tem uns esmaltes, gente, eu vou mostrar uma foto aqui pra vocês. Muito chocada. Muito. Chama Penelope Luz, o negócio, a marca. E tem uns esmaltes que são meio holográficos, assim, muito holográficos. Tem uns esmaltes que tem uns efeitos diferentes e tal. O que eu sei é que a maioria delas são fórmula hipo... tem fórmula hipoalergênica. Algumas são fórmula vegana, que é aquela fórmula que não é testada em animais e não é feita com produtos de origem animal. Até vou trazer um vídeo aqui no canal. Se inscreve e ative o sininho de notificações aqui, falando um pouquinho sobre diferenças e sobre algumas marcas que eu conheço que são veganas, hipoalergênicas e free. Porque tem uma discussão muito grande em cima disso. E esses esmaltes que eu tenho aqui da Indy Polish by Patlots, eles são free. Inclusive o rótulo deles, que vem... não vem nenhum rótulo no vidrinho, olha. O vidrinho é inteiro mostrando o esmalte. E o que vem do rótulo tá escrito aqui no fundinho da embalagem. Inclusive o nome e a quantidade que vem tá escrito no fundinho da embalagem. E os únicos que eu tenho são esses dois, que é de uma coleção que ela fez, inspirada na série Outlander. Eu sou muito fã de Outlander. Me conta aqui embaixo, vocês assistiram Outlander? Ah, gente, quero saber quem que já assistiu e quem gosta. A série é maravilhosa, é a minha série preferida da vida, é Outlander. Ela fez alguns esmaltes inspirados na série. E são vários esmaltes, não me lembro ao certo. São inspirados em alguns momentos da série. Inclusive o que eu tenho aqui, ó, Fraser's Ridge, que é a propriedade lá da família Fraser. Ela pegou uma foto que ela se inspirou numa foto que sempre aparece a propriedade. Ela se baseou nele pra criar esse tom aqui. Vocês vão ver aí no vídeo que esse tom, ele muda de cor, gente. É um tom, assim... É muito bonito, cara. É muito bonito. Eu achei incrível. E daí a outra que eu tenho é The Regulators, que é inspirada nos reguladores. O que eu achei no geral? Tenho só esses dois nós, porque foi meu marido que me deu de presente o ano passado. Eu não lembro do que que ele me deu de presente. Cada um, eu acho que custou R$35, fora o frete. Então são esmaltes caros. São caros pra ficar comprando, né? Fora o frete, você pagar... Nossa, R$35 no negócio, gente. É, quando chegou, eu juro que eu fiquei, assim, na maior expectativa pra usar. E eu tive uma leve, tipo assim... Não é decepção, não. Mas uma leve... Assim, um leve pensamento do tipo... Nossa, eu esperava bem mais. Pelo amor de Deus, eu não estou criticando e nem diminuindo os esmaltes ou as marcas artesanais. As pessoas que fazem esmaltes artesanais. Muito pelo contrário. Admiro demais essas marcas, admiro demais essas pessoas. Inclusive, eu gostaria muito de ter essa garra, essa vontade. E todo esse conhecimento pra produzir esmaltes também. Mas, né? Não é o meu caso. Enfim, eu admiro demais elas. E são cores maravilhosas. Olha, uma cartela infinita de coisa linda, gente. Pra um pouquinho mais, assim, sabe? Acho que mais na questão da cobertura e na beleza final ali. O The Regulators, eu olhei e falei, é um glitter. E é um glitter azul, meio azulado. Tem umas partículas de glitter que mudam um pouco de cor. Mas dá pra gente ver que é uma maioria prateada de fundos azulado. E algumas meio que mudam de cor. Meio vermelhinhas, verdinhas. Meio furta-cor, sabe? Pra lembrar mesmo o uniforme. É bem bonito e tal. Só que não é... Não usaria sozinha. Dá pra usar sozinha, óbvio. Mas eu achei ele meio fraco. Ele tem uma base azulada. Uma base... A base dele, né? Não é transparente. É azul escuro. Só que é transparente. Então tem que passar em umas 3, 4 camadas pra ficar bom na unha. Vamos lá. E o outro que eu tenho, é Fraser Reed. Ele também é bem clarinho. Ele também é bem fraquinho. Pra cobrir bem, bem mesmo. São 3 camadas. Então ele fica meio transparentinho ali. Aquela transparência não fica bonita. E esses dois esmaltes eu acho que precisa finalizar com um bom top coat. Pra ficar um brilho a mais. Pra ficar mais bonito. Pra ficar um acabamento mais bonito, sabe? Eles não tem aquele acabamento lisinho. Justamente por ter algumas partículas de glitter, de brilho, etc. Então eles não tem esse acabamento lisinho. E pra dar aquele acabamento mais lisinho, que eu considero mais bonito, precisa finalizar com um top coat. Eu fico meio com o pé atrás de comprar pelo preço. Eu ainda quero muito comprar de algumas marcas pra testar, pra... Enfim, pra trazer aqui pra vocês, pra mostrar também, né? Quero muito. E podem ter certeza que quando eu comprar, eu vou trazer pra vocês. E pra vocês, pra vocês, pra vocês, pra vocês. Esses esmaltes, pelo menos, são fine-free. Que são livres. Eles não são completamente polergênicos, mas são... Mas eles são livres de cinco ingredientes que podem causar alergias aí nas pessoas alérgicas ao esmalte. Outra coisa que eu ia comentar, que eu achei meio confuso algumas marcas, é que o site deles é meio confuso. Você não sabe se você compra pra vir de lá de fora do Brasil, ou se é daqui do Brasil, que daí vai lá... Vai... Meio, assim, confuso. Inclusive, tem algumas marcas que postam até no Instagram, ao invés da legenda ser em português, a legenda é em inglês. Então, assim, eu não entendo, não sei o que que é, não critico nem nada, mas eu fiquei meio confusa por isso. E daí o frete, às vezes, é um pouco mais caro também. Aí eu fiquei meio confusa. Acho que esses esmaltes mais artesanais são vendidos muito lá fora do Brasil. Então, por isso que... Acho que eles, sei lá, devem focar muito no público estrangeiro. Mas são esmaltes que eu morro de vontade de ter. Tem um mais lindo que o outro. Me conta aqui embaixo nos comentários se você tem algum esmalte dessa linha aí, feito de forma mais artesanal, de marcas pequenas, marcas artesanais. Se você tem, conta pra gente qual que você tem, se você já usou algum, o que você acha, qual que é a sua opinião, se valem o preço e tudo mais. E é isso, gente. Esse foi o meu vídeo aqui falando um pouquinho dos esmaltes artesanais e mostrando dois esmaltes que eu tenho, né? Ficou um pouco longo o vídeo, me perdoem, mas deixa seu like aí pra mim e me segue lá no Instagram também. Um beijo e até o próximo vídeo.